Olá, meu nome é Débora Alves, eu sou cofundadora e CTO de uma health tech chamada Cuidas. Quando eu descobri a gravidade do Covid, eu fiquei muito ansiosa, porque, tanto pessoalmente, porque eu não sabia quanto tempo ia durar esse isolamento, tanto profissionalmente, por a responsabilidade de ser líder de uma startup de saúde e agir e se posicionar num momento como esse de pandemia. A gente acabou de lançar um produto 100% digital, com o objetivo de aumentar o nosso alcance mesmo, a trazer uma saúde de qualidade para as pessoas mesmo dentro de casa, nesse momento tão difícil. Eu sou uma inquieta que muda o mundo. E você?